Corpo de homem é encontrado dentro de um saco na rua Pedro Gomes, no setor Parque São Jorge, em Aparecida de Goiânia. A polícia militar foi acionada após o morador informar ter visto um cadáver próximo a uma mata no setor. O corpo tinha sinal de disparo de arma de fogo na região da cabeça e um corte amplo na região do pescoço. O cadáver foi recolhido pelo IML e passará por perícia para determinar o tempo e as causas da morte. E de acordo com a PM, há indícios de que a vítima não seja moradora da região e que o corpo tenha sido colocado no local pelos autores do homicídio. O caso está sendo investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Aparecida.